Fala pessoas, firmeza? Estamos aqui agora então com o jogo Robin Hood and the Merry Man Os homens felizes do Robin Hood É esse jogo que é um jogo semi-cooperativo para uma a cinco pessoas Tem um modo totalmente cooperativo também, mas o modo principal dele é semi-cooperativo Onde o pessoal tem que se ajudar Cada um representando um herói dos contos do Robin Hood Tentando salvar o pessoal, salvar não Tentando ajudar o pessoal ali da floresta de Sherwood Eu acho que é Nottingham Tanto que tem o xerife de Nottingham também, que é outro jogo bem conhecido Sherwood não é bem isso Mas enfim, estamos aqui então Cada um dos jogadores representa um dos heróis da história E nós temos que evitar que os maléficos vilões ali do enredo todo O Prince John, o próprio xerife de Nottingham, acabei de falar Eles possam causar os problemas para as populações Eles estão roubando o dinheiro da galera toda lá, desviando a grana para eles E cabe a nós fazer a velha história de sempre Roubar o dinheiro dos ricos lá, tirar dos poderosos E devolver para a vila, devolver o pessoal Então, sem mais delongas O Robin Hood está aqui Com os componentes todos eles aqui Nós faremos o setup dele rapidinho agora no jogo Para mostrar como é que funciona Então, tudo que a gente faz aqui no setup Primeiramente, como todo jogo A gente coloca o tabuleiro aqui na área central Então, como todo jogo faz A gente coloca o nosso tabuleiro aqui na área principal do jogo E é isso aí, com acesso para todos os jogadores Depois de colocar o tabuleiro na área principal Nós pegamos aqui a nossa bag de vilões De vilões E colocaremos os vilões aqui nos seus espaços determinados no jogo Então, aí o Prince John O xerife aqui de Nottingham E o Guy of Gisborne Todos os três ficam aqui no Palácio Negro No local deles, esperando as coisas acontecerem Para eles, como se diz, colocarem a sua influência na galera Além disso, colocamos aqui os guardas Nós vamos pegar 12 guardas aqui no total E nós colocaremos dois guardas Em cada um dos locais de coleta aqui no jogo São seis locais de coleta, certo? Cada local de coleta possui quatro cabanas E dessas quatro cabanas Duas já estão ocupadas por dois guardas É assim que a região fica com os dois guardas Em cada um dos seis locais de coleta Os guardas restantes a gente coloca numa pilha aqui perto do tabuleiro Para a gente pegar depois Terceiro passo do setup aqui Nós temos essa sacola preta com carruagens reais Aqui temos todas as carruagens reais que estão dentro do jogo São todas aqui dentro posicionadas Colocamos todas aqui E nós vamos sorteá-las e vamos puxar quatro carroças E cada uma delas entrará em uma das estradas que levam até o castelo Como você pode ver aqui na estrada oeste Tem uma barricada natural aqui que o pessoal já colocou O pessoal colocou para impedir essa carruagem de levar o dinheiro da galera até o castelo A gente vai colocar a mão aqui nessa sacola Puxar uma carruagem e colocar aqui atrás Dessa barricada natural aqui Isso será feito em cada uma das quatro estradas que existem no jogo Na estrada leste, oeste e norte e sul Fazendo então com que fique assim o mapa Depois dessa parte do setup do tabuleiro Coincidentemente ficaram duas carruagens rosas e duas marrons aqui embaixo Mas isso é só coincidência Tem quatro cores aqui dentro A bag das carruagens fica ali perto dos guardas para a gente pegar depois No quarto passo do setup nós colocaremos as moedas da galera aqui Nas estradas perto da carruagem Essas moedas serão a pilha As pilhas ficaram em cada uma das estradas Elas representam uma das condições em que os jogadores podem perder a partida Como eu falei lá no começo do jogo É um jogo semi-cop Então assim, no final do jogo vai ter um vencedor Mas caso alguma coisa aconteça Todo mundo pode perder E uma das coisas que pode acontecer é isso Tipo, se uma das estradas ficar sem moeda nenhuma Então o jogo acabou e todo mundo perdeu Porque representa que as carruagens levaram todo o dinheiro daquela região para o castelo E aí acabou, né? Nossos objetivos foram fracassados A gente coloca uma pilha aqui de moedas Igual ao dobro do número de jogadores mais dois Então nós vamos fazer aqui o setup para quatro jogadores A gente vai colocar dez moedas aqui Então a gente coloca dez moedas aqui na pilha da estrada oeste Dez moedas aqui na estrada leste E também na norte e na sul No final desse passo então temos aqui as quatro estradas Com uma carruagem em cada uma E com a pilha de dinheiro relacionada ao número de jogadores Em cada um dos lugares também O que sobrar de dinheiro a gente coloca aqui numa pilha perto do tabuleiro para pegar durante a partida No quinto passo do setup nós pegamos aqui os dados de armas e colocaremos ali no estoque No estoque do arsenal do jogo Para o pessoal que é onde nós pegaremos e nos armaremos contra os vilões Os dados de armas são os dados brancos aqui Os dados pretos são dados de habilidade Usaremos mais para frente, daqui a pouco eu falo deles Mas no momento é só esses dados aqui Nós temos um dado de cada cor Cada cor representa uma arma Então nós temos aqui O dado marrom que é o arco Temos o dado rosa que é uma espada Temos um cajado E temos um machado aqui Os dados funcionam todos iguais Todos eles possuem quatro lados de sucesso Que é o lado da arma E dois lados de fracasso Que é o lado do escudo E o que a gente vai fazer agora então A gente vai pegar esses dados e fazer um estoque para a galera usar Nós usamos o número de dados de cada tipo de arma Igual ao número de jogadores Então como nós estamos jogando em quatro pessoas Nós teremos quatro dados de cada tipo aqui O arsenal da vila fica aqui nesse parte do tabuleiro E é aqui que nós colocamos então os nossos dados Do jeito que a gente fechar melhor Mas nós colocamos aqui então Um dado de cada tipo de arma Para cada jogador que está participando da partida Os dados que sobrarem E a gente volta para a caixa do jogo Porque a gente não vai usar esses dados Para o sexto passo do setup Nós temos esses tiles aqui de recompensa O que acontece? Nós poderemos aprisionar os guardas E em algum momento nós podemos devolver os guardas Para os vilões do jogo Desde que eles nos paguem uma recompensa para isso Então toda rodada teremos alguns tiles aqui Teremos um tile disponível de recompensa Para a gente devolver o guarda que a gente aprisionou para eles lá Ou guarda ou os guardas E nessa parte do setup Tudo o que fazemos é embaralhar essa pila inteira aqui de tiles E colocar um aqui revelado na parte já disponível Perto da torre Então a gente coloca ele aqui Bem perto dos vilões mesmo Que é para lembrar a galera Que os vilões estão pedindo Que a gente devolva os guardas para eles Para ganhar a recompensa que está aqui do lado Os outros tiles de recompensa Formam uma pilha aqui fora do tabuleiro E a gente pode pegar conforme o jogo for rolando No sétimo passo do setup aqui do jogo Nós abasteceremos o estoque secreto do xerife Com os recursos que o jogo possui Nós possuímos aqui madeira Ferro Ferramentas Tokens de distração Que na verdade são garrafinhas de vinho E dinheiro Quando o jogo fala de recursos Ele fala somente de ferramenta Ferro e madeira Token de distração não é uma ferramenta Dinheiro não é uma Quer dizer, token de distração não é um recurso Dinheiro não é um recurso Mas o fato é No estoque do xerife aqui A gente tem um de cada Na verdade tem duas garrafas de vinho Mas vamos lá então No sétimo passo do setup O que nós fazemos é Colocar ali no estoque do xerife Um de cada recurso Ferramenta, madeira e ferro Dois tokens de distração E uma moedinha aqui Um dinheiro Então tudo isso aqui está no estoque secreto do xerife O xerife vai aumentando esse estoque conforme o tempo Nós podemos roubar desse estoque conforme o tempo também Isso aqui é um recurso secreto Como o nome diz Mas que pode ser utilizado sabiamente Todos os outros recursos e os tokens de distração Que eu vou chamar de garrafas de vinho a partir de agora Ficam aqui perto do tabuleiro Para acessarmos e pegarmos no decorrer da partida No oitavo passo do setup Nós pegamos aqui as cartas de vilões Que possuem esse fundo aqui E essa frente aqui mais ou menos A frente é diferente mas tem sempre esse design Nós pegamos essas cartas de vilões aqui Embaralhamos ela direitinho E colocaremos perto da área de jogo Perto do tabuleiro É com essas cartas que os vilões agirão Que os vilões nos trarão problemas E possivelmente nos farão perder a partida Então a gente embaralha E eu gosto de deixá-las aqui perto da trilha de rodadas Só porque sim Você coloca onde você bem entender Agora nós pegamos aqui o deck de cartas dos Merrymen É um dos Homens Felizes Eles possuem esse verso aqui E a parte da frente você vê que tem uma pessoa É um dos Merrymen representados ali Então você vai pegar isso Embaralhar direitinho E você vai entregar quatro cartas Para cada jogador que estiver jogando no jogo Como estamos jogando aqui uma partida para quatro jogadores Eu estou entregando quatro cartas aqui Para cada um dos quatro jogadores E é isso aí Os quatro E aí a gente coloca esse deck aqui Perto da área do jogo Eu gosto de deixar aqui desse lado Só para ser o lado oposto De onde está as cartas dos vilões São essas cartas aqui Que os jogadores usarão durante o seu turno Para jogar e fazer as ações aqui no tabuleiro O décimo passo do setup aqui Reenvolve as cartas do Ray Richard O Ray Richard saiu para fazer as cruzadas dele E é por isso que deu problema aqui na região Porque ele deixou o Prince John tomando conta E o Prince John está fazendo as malevolências Que o Ray Richard não sabia que estava fazendo Mas além disso O Ray Richard deixou também umas coisas para a gente fazer Umas tarefas para a gente cumprir aqui E aí Essas cartas aqui representam Nós indo até o Ray Richard Nas suas cruzadas Para informar de nossas tarefas Como é que elas estão acontecendo Como é que a gente está fazendo ela Se a gente cumpriu ou não Esses objetivos que ele passou para a gente Então nesse passo do setup aqui Nós embaralhamos direitinho essas cartas E entregamos Três para cada jogador Então tem três para cá Três para cá Cada jogador recebe três cartas dessa E as cartas que sobrarem Voltam para a caixa do jogo Existem exatamente 15 cartas Então se você estiver jogando 5 pessoas Não vai sobrar carta nenhuma Mas o que sobrar Você volta para a caixa do jogo Porque você não vai usar Mas basicamente falando As cartas possuem essas partes aqui da frente E elas são objetivos do final do jogo No final do jogo Se você tiver isso aqui Você ganha esses pontos aqui E aí eu falo mais disso durante a partida Mas é isso O décimo primeiro passo A gente simplesmente pega aqui Os dados de habilidades Que são diferentes dos dados de arma Porque eles possuem Três faces de sucesso E três de erro E você coloca perto do tabuleiro Para o pessoal usar Conforme o jogo for acontecendo Eu gosto de deixar aqui Perto dos dados de arma Mas você faz ao que você quiser O décimo segundo passo Do setup a gente já fez Que é colocar os recursos As moedas E as garrafas de vinho Ali perto do tabuleiro E o décimo terceiro passo Nós pegamos aqui Os tokens de loot São os tokenzinhos Que ficam aqui Que representam coisas Que podemos roubar Da galera Roubar dos ricos Que andam na praça ali Esses são loots Que a gente vai colocar aqui no saco Dá uma embaralhadinha E deixa perto da área do jogo Que usaremos isso bastante No decorrer da partida Eu gosto de deixá-los aqui E aí está feito Toda a área de jogo assim O último passo Que falta colocar aqui É uma coisa que não está no manual Eles esqueceram Mas a gente coloca O nosso marcador de rodada Aqui na nossa trilha de rodada O jogo vai ter no máximo Cinco rodadas E a gente coloca ele aqui Na primeira rodada Na parte de cima E que é onde a gente vai começar A nossa partida Então esses foram os treze passos De setup do tabuleiro Mas agora tem o setup Do jogador Da área do jogador pessoal Esse é bem mais rápido Possui apenas cinco passos E o primeiro passo É pegar o seu tabuleiro pessoal Aqui Representa o seu O seu cantinho na vila Então o primeiro passo Que você tem aqui É pegar o seu tabuleiro pessoal Coloca aqui na sua área de jogo O segundo passo É pegar a folhinha de ajuda Do jogador Aqui você tem As áreas do jogo Tipo onde você vai construir Barricadas e armadilhas E eu vou explicar melhor Daqui a pouco Ele tem aqui As ações que você faz Na parte do jogo Na primeira fase De cada turno Que é a fase Dos seus homens felizes Dos seus capangas A fase do Merryman Ele tem as ações Que você vai fazer Na fase do herói Que é a segunda fase Do seu turno E aqui atrás Ele te diz Como é que você vai pontuar Onde é que você ganha ponto Durante a partida Que você vai usar sempre Você vai ganhar pontos Durante a fase do herói Mas é assim Que você ganha os pontos E explicando Como é que a pontuação De fim de jogo Que a maioria dos seus pontos Virão na pontuação De fim de jogo Mas então No seu segundo passo Você pega aqui A sua folhinha de ajuda E deixa perto de você Aqui para consultar isso Conforme o tempo Então no terceiro passo Aqui você pega Um de cada recurso Certo? Uma madeira Uma ferramenta E um ferro Você pega duas Garrafinhas de vinho E pega uma moeda E coloca aqui No seu armazém Essas são as suas posses Sempre que o jogo Falar de posses Do jogador É disso aqui Que ele fala Se ele falar recurso É só aqui Os três recursos Se ele falar posse É qualquer uma Dessas coisas aqui Como quarto passo Aqui você vai pegar Um dos heróis Do jogo Então você tem aqui Os cinco heróis Para escolher E você vai pegar Um deles para você Os heróis Além da arte aqui Da sua miniatura específica Possuem também Uma habilidade especial O Little John Aqui ele pode Como uma ação grátis Ir para o arsenal Para pegar arma O Will Scarlet Ele pode saquear Carruagens rosas De mais facilidade E a gente vê Que tem duas carruagens Rosas lá no tabuleiro Então é uma boa Até para ele A Maid Marian Não precisa pagar Garrafas de vinho Para usar espaços Onde tiver vilões Você vai ver Que isso aqui é um problema Daqui a pouco A Jane Fortune Pode ir para a prisão De graça Para tentar resgatar Alguém de lá Sem uma ação extra Uma ação a mais E você tem o Robin Hood Aqui que pode Para retratar Alguém da prisão Ou no torneio De arco Re-rolar dado Para poder ter Melhor chance De sucesso Então você vai pegar Um desses caras aqui Vai escolher Qual que você quer Eu vou pegar o Robin Hood Que seja E coloca aqui Na sua ficha de personagem No seu tabuleiro pessoal E é isso aí Esse é o seu personagem Está feito O quarto passo do setup Para não dizer Que está totalmente feito O quarto passo O quarto passo também Inclui pegar o Meeple Aqui do herói E colocar aqui Na sua cabana principal Você vê que tem O seu chapéuzinho Aqui do herói Você deixa ele aqui Esperando para ativar Para fazer as ações Do jogo E aí como o quinto passo Do setup Nós pegamos todos os componentes Da cor em questão Porque cada herói Tem uma cor do Meeple E aí pega todos os componentes Daquela cor E coloca aqui no tabuleiro Então nós temos aqui Os seis Meeple Dos Merrymen Dos rapazes felizes Três deles Ficam aqui na área De treinamento Três ficam aqui Prontos para sair Nas cabaninhas Esperando o nosso chamado A quarta cabaninha ali A gente vai cobrir Com esse token verde Pois ele só será liberado Se nós fizermos Alguma coisa No decorrer da partida Enquanto não liberarmos Essa quarta cabana Nós só teremos Três Merrymen Para usar durante Cada rodada Nós pegamos aqui Os cinco tokens De barricadas E cobrimos Os espaços De barricadas Do tabuleiro E você vê Que a gente está Cobrindo o ícone Com essas coisas Conforme a gente vai Construindo barricada A gente libera Esses ícones E esses ícones Nos dão Algum encame Nos dão alguma receita A cada rodada Então é bom Construir coisas Quanto antes Nós fazemos a mesma coisa Com as armadilhas Aqui São cinco tokens De armadilha São cinco espaços De armadilha Também que a gente Cobre ícones Que também nos dão Receita Conforme a gente For construindo Nós temos um Marcador de reputação Que é esse chapéuzinho Aqui Que dá para pensar Até que é uma pimenta Se você olhar De certo ângulo E nós colocamos Aqui na trilha De reputação No espaço zero Conforme o jogo For acontecendo Nós vamos subir Aqui nessa trilha E ganharemos pontos No final do jogo De acordo com a nossa reputação Por último Temos um marcador De pontos aqui E colocamos ele aqui No espaço zero Da pontuação Nós andaremos Ao redor do tabuleiro Ganhando os pontos Marcando essa pontuação toda Até chegar aqui De volta Se chegar de volta Temos esse token Aqui que mostra Que temos 50 pontos Ou mais Ou então 100 pontos Ou mais Isso aqui a gente Deixa perto da gente Para usar se for necessário Quando todo mundo Tiver feito isso Nós pegaremos aqui A moeda de primeiro jogador E a entregaremos Aleatoriamente Para algum jogador Ser o primeiro jogador Da partida Ou então E aquele jogador Que foi o que mais recentemente Doou para os pobres Para ficar mais temático Pega a moeda E vira o primeiro jogador Do jogo Obviamente Sem esquecer Das suas cartas Do rei Ricardo Aqui E das suas cartas De Merryman Também Que estarão na sua mão Então quando todo mundo Tiver feito Sua preparação pessoal Aí ao redor da mesa O tabuleiro Está todo montado aqui Está tudo pronto Para jogar E a gente começa Mas antes Só para lembrar O que eu falei no comecinho Estamos aqui Em Nottingham É isso mesmo Estamos em Nottingham E Dos vilões aqui Os três vilões Junto com seus guardas Estão pegando Muitos impostos E dinheiro da galera Levando para o castelo Para ficarem ricos E nós queremos Boicotar aqui Sabotar as carruagens deles Para impedir Que eles levem o dinheiro Para a galera Ao mesmo tempo Que não deixar os guardas Entrarem na vila E isso vai acontecer Durante cinco rodadas Se Antes de acabarem As cinco rodadas Uma das estradas Ficar sem moeda nenhuma Ou então Se os guardas Encherem essa trilha aqui Significando que eles Entraram totalmente na vila Aí nós perdemos o jogo Então o que nós queremos fazer Essa é a parte co-op do jogo Nós queremos Não deixar Nem que nenhuma Das pilhas de dinheiro Acabe E nem que os guardas Entrem e dominem A vila toda Fazendo isso Até o final do jogo No final Sobrevivendo Cinco rodadas disso Quatro rodadas Uma partida Para cinco jogadores A gente vai pontuar E ver quem é que ganha o jogo E aí o jogo funciona Em Como são Acabei de falar São cinco rodadas E são duas fases Em cada rodada A fase dos Merryman E a fase do herói Na primeira fase aqui A fase do Merryman Que está aqui começando Na fase do Merryman Os jogadores usarão Os seus três Merrymans Os seus três Meeplezinhos lá Nas áreas de jogo Aqui para poder pegar As suas coisas Os Merryman Vão para Vão se posicionar No tabuleiro aqui Em oito locais Que eles podem ir Mas na verdade São apenas três tipos Então seis locais Que eles podem ir aqui No tabuleiro principal É a maior área aqui São seis áreas de coleta Eles podem vir aqui Para o arsenal Para pegar armas Eles podem vir aqui Para a forja de ferro Para pegar ferro Eles podem vir aqui Para o lenhador Para pegar madeira Eles vêm na igreja Para pegar vinho Eles vêm aqui No workshop Na oficina Para pegar ferramentas Eles podem vir aqui Na praça principal Para roubar O bolso Do pessoal Que está lá desatento Que é aqueles Saquinhos de loot Então esses são Os locais de coleta Para onde nossos Merrymans podem ir Eles também podem ir Aqui para a oficina De construções Para construir a barricada E as armadilhas Barricada para impedir As carroças de chegarem Até o castelo Com dinheiro E armadilha Para poder capturar Os guardas E eles podem vir também Aqui para As cruzadas do rei Para falar com o rei Richard E dizer como é Que está o nosso progresso Para ganhar aquelas Pontuações de fim de jogo Que eu mostrei No comecinho ali Do setup E como é que a gente faz isso No seu turno Você tem aqui Os três Merrymans Que você pode usar E sempre Sempre Você vai jogar Uma das suas cartas Você pode jogar As suas cartas De duas maneiras Ou você joga elas Aqui no lado passivo Ou você joga elas Aqui no lado ativo Se você joga elas Aqui no lado passivo Você só pode ir Para um dos seis Locais de coleta Você não pode Nem construir coisas Nem construir barricada Na armadilha E nem pode ir Até o rei Richard Se você quiser ir Para o rei Richard Ou construir coisas Você tem que jogar A carta aqui No lado ativo E essa carta Tem que ter a ação Específica Por exemplo Essa carta aqui Me deixa ir Fazer construções Ou então Me deixa ir Na igreja Para pegar duas Garrafas de vinho Em vez de uma só E por exemplo Essa é uma carta Que me deixaria ir Para a cruzada Do rei Richard Então para ir Para construir E ir para o rei Richard Eu sou obrigado A jogar ela no ativo E tem que ter Uma das ações lá Se eu quiser Coletar coisa Como eu falei Eu posso coletar coisa Aqui jogando ela No passivo Eu coleto só Uma coisa normal Ali e está tudo certo Ou então Eu jogo no lado ativo Para coletar também Mas aí eu coleto Nesse local aqui Específico E coleto melhor Então faço Uma ação melhorada Disso A diferença disso No tabuleiro Além disso aqui Tem uma diferença Muito grande No tabuleiro Que é a seguinte Olhamos para a igreja Aqui por exemplo Se eu jogar A minha carta No lado passivo Ali no lado esquerdo Do tabuleiro Então eu coloco O meu Meeple Aqui de Merryman Na parte central Da igreja Na parte central Da área da coleta Se eu jogar Na área passiva Eu vou escolher Qualquer área De coletas Se eu quiser Aqui a igreja Eu coloco Na área central Da igreja E pego só O que está marcado Aqui em cima Que é um de vinho Você percebe isso Que se eu colocar Aqui na parte do passivo Você vê que Tem esse símbolo Da mão aqui Que casa com o lado Da carta Certo? E você vê aqui Desenhado Tem um círculo maior Brilhando aqui Me indicando Que eu vou Se eu coloco A carta aqui Eu só posso Colocar o meu Meeple Na área maior Central Da área de coleta Já se eu quiser Jogar ele na carta Ativa Você vê que ele Casa o símbolo Aqui em cima Com a área Da bandeirinha Para dizer que é o Merryman No seu lado ativo Aqui está Iluminado Os quatro cabaninhas Que tem Não o lado principal Porque se você olhar Bem ali no tabuleiro Você percebe Que além do lado principal Aqui temos quatro cabaninhas Duas já estão ocupadas Por guardas Mas no caso Eu colocaria aqui Ele numa cabaninha livre E aí eu faria a ação Que está na carta Basicamente a ação Da carta ativa É o dobro Do que eu pegaria No lugar normal Então se eu coloco Então se eu coloco ele Aqui no passivo Eu pego só um vinho A carta ativa Me deixa pegar dois vinhos Como você pode ver Aqui no ícone A parte ativa É na igreja Com dois vinhos Cada local Da parte ativa Vai me dar um bônus Diferente Mas basicamente É uma melhoria Para aquele local específico Por exemplo Se eu quiser pegar Ferramenta aqui E eu jogar Eu posso jogar uma carta Na área passiva Para pegar uma ferramenta só Ou então Eu vou pegar uma carta Ativa daquela área De ferramentas E você vai ver Que ela me está dando Duas ferramentas Ao invés de uma só É importante ressaltar aqui Que não importa Qual carta que eu jogo Na área passiva Eu jogando uma carta Na área passiva Posso ir para qualquer Área de coleta Não importa qual área Que seja Eu vou para uma área de coleta E faço a ação básica Na área ativa É diferente Na área ativa Eu sou obrigado A ir para aquela área de coleta Que está desenhada Na ação da carta Sempre as cartas Tem duas ações Na área ativa Eu escolhi uma delas Para fazer só Então eu coloco ela aqui E faço essa ação As áreas de coleta São quase todas Muito simples Aqui no arsenal Se eu venho aqui no meio Eu posso pegar uma arma Como está desenhado ali Aí eu simplesmente Vou ali nas armas Escolho qual arma Que eu quero pegar E pego Lembrando que eu nunca Posso ter mais Do que quatro armas A mão Meu limite de armas É quatro Eu não posso ter mais Do que isso Jamais Se eu vir aqui Na forja de ferro Eu pego um ferro No lenhador É claro que eu vou pegar Uma lenha Na igreja E na casa aqui De ferramentas Eu já falei A gente pega O vinho e ferramenta Mas o mais legal É aqui no centro Da praça Onde se eu vir Vier aqui no centro Da praça Eu vou tentar roubar As pessoas E aí nós temos Os ícones que você vai ver Muito constantemente No jogo Que são aqueles ícones De flecha E de alvo ali Então sempre que você Vê esses ícones De flecha e de alvo O que ele te diz aqui É o seguinte O número de flechas Ali é o número De dados de habilidade Que você vai rolar E o alvo É o número de sucessos Que você vai ter Que você precisa Pra fazer a coisa Então nessa ação Aqui do centro da cidade Se eu quiser roubar alguém Eu vou pra lá E aí eu começo Com três dados De agilidade Esses três dados aqui E eu preciso ter apenas Um sucesso Então eu pego meus Três dados aqui Eu rolo E tendo um sucesso Pelo menos Tá tudo certo Então aí nessa hora Eu tenho uma escolha Pra fazer Ou eu paro De roubar a galera E pego um token aqui Daquela bag de tokens Ou então eu tento roubar de novo Agora se eu tentar Uma segunda vez Eu vou rolar apenas Dois dados E tentar pegar um sucesso Aí digamos que eu tento Mais uma vez então Aí eu venho aqui Nos meus dados Eu pego apenas dois dados Ao invés de três Rolo E vejo se deu um sucesso Deu um sucesso de novo Agora eu tenho a opção Mais uma vez Do que eu quero fazer Na minha vida Eu posso parar agora E aí eu vou pegar Dois tokens na bag Ou eu continuo E entro roubar mais uma vez E aí eu tenho apenas Um dado E conseguir um sucesso Lembra que eu falei Desse dado de habilidade Aqui Esse dado de habilidade Ele tem 50 50 de chances Ele tem três dados De sucesso E tem três lados De falha Então são três escudos E são três sucessos Aqui Então Eu decido agora Se eu quero fazer isso E eu vou dizer Que eu quero fazer Porque sim Estamos aqui jogando Estamos aqui mostrando Como é que faz Eu quero fazer de novo Esse dado Então eu pego Esse apenas dado aqui Um único dado Rolo E torço Não deu Falhou E aí quando falhou Eu sinto muito Você não pode Reorar esse dado Não tem o que fazer Se você está tentando Roubar a galera Você vai preso E aí se você vai preso Você vem aqui Para o primeiro nível Da prisão automaticamente Isso se Você for capaz De pagar Uma de suas Posses Para o xerife Se você tiver Se você tiver Alguma posse Ali no seu Tabuário pessoal Você escolhe Qual posse Você quer dar Ou moeda Ou recurso O que que seja E você paga Uma dessas posses Para o xerife Lá para o estoque Secreto do xerife No caso aqui Eu poderia pegar Aquela minha moeda Ali e colocar Ali no estoque Do xerife E falar Toma É seu Se eu tentei Roubar alguém Aqui E não tinha Fui pego Deu erro E eu fui pego E eu não tiver Nenhuma posse Para entregar para o xerife Eu vou direto Para o segundo nível Da prisão E isso é muito ruim Porque assim Obviamente Quanto mais baixo Quanto mais fundo Na prisão Mais difícil É para alguém Te tirar de lá Cada rodada Você desce um nível E se você Vier do terceiro nível Para o quarto nível O quarto nível Na verdade Você é enforcado E aí você não volta Nunca mais Além de você Perder muito ponto No final do jogo Então é muito ruim Ser pego Obviamente Se você não é pego Quer dizer Você pode parar A hora que você quiser Você parou A hora que você quiser Por exemplo Se é naquela hora Que eu fiz dois roubos Bem sucedidos Se eu tivesse parado Lá com aqueles dois roubos Eu colocaria a mão Aqui nessa bagzinha De loot Representando que eles Estão enfiando a mão No bolso da galera E puxaria dois tokens E aí eu ganharia Esses recursos Que estão aqui A maioria dos tokens Que temos aqui São tokens com dinheiro Como você pode ver aqui Foi um dinheiro E dois dinheiros A grande maioria É dinheiro E existem alguns tokens Que são recursos E pouquíssimos tokens Possuem dois recursos Aqui Ou seja Vir aqui No espaço Da central Para roubar alguém É a maior parte De testar a sua sorte No jogo Não só você testa A sua sorte Para você não ser pego Na hora de roubar alguém Como também Você não sabe Exatamente Que recurso Que você vai pegar Você tem chance De pegar dinheiro É uma boa chance De pegar dinheiro Mas pode ser qualquer outra coisa Você não tem certeza Do que vai ser Ou seja Basicamente A fase do Merryman Essa primeira fase Do turno Do seu jogo É onde você vai Coletar recursos Ou você pega recursos Bem específicos Aqui nas áreas laterais Nas cinco áreas laterais Ou você vem aqui Para o centro E tenta a sua sorte Para pegar algum recurso A parte Se você for aqui Na parte ativa Para pegar o centro É legal que você tem Bônus Para ter melhores chances De fazer essas coisas Por exemplo Eu estou com duas cartas aqui Se eu jogasse Essa carta aqui Na parte ativa Eu iria lá no centro Para roubar alguém E o bônus Que ela me dá É que eu não sou preso Tipo Se eu falhar Eu falhei Não pego token nenhum Tudo bem Mas eu não sou preso Então isso é uma grande vantagem Você vai arriscando menos Essa moça aqui No caso Você tem Em algum dos momentos Que você estiver lá Em alguma hora Da sua rolagem Você fala assim Agora eu vou usar Esse negócio aqui E aí eu vou ter Um dado a mais Para rolar Ou seja Se eu quiser usar Isso aqui Na primeira rolagem Eu rolo quatro dados Se eu quiser rolar Isso aqui Na última coisa só Eu rolo dois dados O importante é saber Que isso aqui Eu faço uma vez só Assim como tem também Um outro que deixa Você rerolar dado E aí você rerola o dado Uma vez só E assim vai indo Outro lugar que eu falei Que você pode ir Em outros lugares Um dos lugares É a construção Ali para construir Armadilha E construir Barricada Essa carta Essa carta aqui Por exemplo Ela me deixa fazer isso Então digamos Que chegou meu turno E eu quero construir Uma barricada Eu venho para cá Jogo essa carta Aqui no ativo Vou pegar um dos meus Meeples E levar para a parte Da barricada Ali da construção Essa carta Me deixa fazer Ou uma armadilha Ou uma barricada Por isso está com essas barras Outras cartas Me deixam fazer Só uma das duas coisas Essa carta aqui Por exemplo Me deixa fazer Apenas barricada Não me deixa fazer armadilha Mas eu faço isso Pagando um recurso a menos Então você vai fazer O que a carta te diz Como eu sempre falei lá As cartas ativas Vão te dar algum benefício Alguma coisa para fazer Mas digamos Que eu coloquei Essa carta aqui A gente leva O nosso Merryman Até a área de construção Aqui E aí nós temos Os custos As construções Cada área Tem um custo para fazer Então se eu quero Fazer uma barricada Aqui na Rua Norte Eu tenho que pagar Três madeiras E uma moeda Se eu quero fazer Uma barricada Na área leste Três ferramentas E uma moeda Na área oeste Dois ferros Uma ferramenta E moeda E na área sul Duas madeiras Um ferro E uma moeda Então se eu quiser Fazer uma dessas coisas Eu escolho Qual que eu quero fazer Digamos eu quero fazer Uma barricada Aqui na área oeste Então eu vou pagar Dois ferros Uma ferramenta E uma moeda Esse é o custo Que está marcando Aqui na área oeste Eu pego a minha barricada Aqui que está Mais à minha esquerda Do tabuleiro E coloco no primeiro espaço Disponível aqui Da Rua Oeste Que está À frente Do Mais longe Do castelo Que seja disponível Com uma barricada Faço isso Construo isso Não ganho nada Com isso Apenas construiu essa coisa Os recursos Que eu paguei Eles vão Para a área Centra Vão para o estoque Os recursos Vão todos para o estoque Mas o dinheiro Que eu paguei O dinheiro Ele vai para a estrada Ele não precisa ir Necessariamente Para essa estrada Aqui Ele pode ir Para qualquer estrada Que ele quiser colocar Isso é uma regra Básica do jogo Sempre que você Gastar dinheiro Com seus Merryman Sempre que você Gastar dinheiro Nessa fase Do Merryman O dinheiro Que você gastar Não vai para o banco O dinheiro Vai para as estradas Então é um jeito De você alimentar As estradas Para você não perder Por essa condição De fim de jogo Mas digamos No comecinho do jogo Está tudo igual Eu coloco esse dinheiro Aqui E é isso Então para construir Barricada É isso que a gente faz Para construir armadilha É a mesma coisa A gente olha a região Aqui que a gente quer Construir uma armadilha Digamos que você quer Construir uma armadilha Ali na igreja Na igreja Uma armadilha Me custa Cadê a igreja? A igreja está aqui Me custa dois ferros E uma ferramenta Você vê que não tem dinheiro É só recurso Aí então Eu pagaria dois ferros E uma ferramenta Pegaria a armadilha Aqui que está mais À esquerda do tabuleiro E colocaria aqui No espaço acima Mais acima Que seja livre Que seja disponível Para colocar uma armadilha Eu posso colocar armadilha Se tiver algum Dos Merryman lá Não precisa nem ser meu Eu posso colocar Não tem problema Coloca a armadilha ali Fica sossegado Eu não posso colocar armadilha Se já tivesse um guarda lá Se tiver um guarda lá Eu não posso colocar armadilha ali Eu coloco armadilha No outro espaço Que está disponível Se tiver tudo cheio de guarda Eu não coloco armadilha Em lugar nenhum O último lugar Que falta para falar Aqui dos Merrymans É a parte do Da Do Rei Richard Ali nas cruzadas Então se eu quiser ir Para guardar um lugar Para ganhar os pontos No final da partida Para o Rei Richard Eu tenho que ter Uma carta aqui Com esse símbolo Eu coloco ele aqui Na minha área ativa E aí eu pego O meu Meeple Aqui dos Merrymans E levo aqui para a área Do Rei Richard Ele fica aqui Eu tenho que pagar Todo esse custo Dois recursos quaisquer Duas moedas E duas armas Eu entrego duas armas ali E aí eu deixo O meu Meeple lá Qual que é o segredo Do negócio aqui? Esse Meeple Não volta mais para mim Ele fica lá Até o final da partida A parte legal disso É que assim Só de fazer isso Eu já garanto alguns pontos Afinal Aqui na trilha de pontuação Eu vou ganhar pontos Por barricadas construídas Armadilhas construídas E também por enviados Que eu mandei lá Para a cruzada Então só de ter o Meeple lá Eu estou ganhando Esses pontos aqui No final da partida Quanto maior a minha reputação Maior os pontos Que eu ganho Mas além disso É assim que eu quero fazer Essas pontuações aqui Certo? No final da partida Eu vou ver quantos Meeple Eu coloquei lá E aí eu tenho Essas minhas cartas aqui De cruzadas E aí eu vejo Qual delas Que eu vou cumprir Então se eu tenho Dois caras lá Eu posso fazer duas Dessas cartas aqui Se eu tenho um só Eu faço só uma carta Então é um jeito De fazer pontuação No final do jogo Por último É importante lembrar Uma coisa Quando você joga Uma carta aqui Na sua área ativa Você percebe Que algumas delas Possuem um ponto Aqui do lado escrito Algumas tem zero pontos Outras tem um ponto O que acontece? Você pode ter no máximo Seis cartas aqui Na área passiva Você não vai poder Ter mais do que seis E no final do jogo Essas cartas Vão te fazer pontos A pontuação Que tiver aqui na carta Vai ser o que ela vai te dar Então você pode Colocar a carta aqui Na área passiva Não só para fazer Uma ação básica Mas também porque Você quer pontuar Você pode colocar aqui Para deixar os pontos Outra coisa que você faz Nesse ponto aqui É o seguinte Se tiver no final Aqui Se tiver cartas iguais No caso aqui Eu estou só com cartas Diferentes Mas se eu tenho cartas Iguais aqui Na hora do final Eu vou ganhar pontos Por set collection Se eu tenho duas cartas Iguais aqui Eu ganho três pontos Se eu tenho três cartas Eu ganho seis pontos E assim por diante Vai subindo Até que se eu tiver cinco cartas Eu ganho quinze pontos Por exemplo Então às vezes Eu posso querer colocar A carta na área passiva Só por ser carta Igual a que eu já tenho Que aí no final da partida Isso vai me dar mais pontos ainda E o último benefício De colocar uma carta Na área passiva É que essa carta Serve como uma reserva Para você Digamos que Eu não tenho Digamos assim Cadê? Aqui ó Eu quero Mandar alguém Para a cruzada Mas eu não tenho Recurso para pagar agora Para esse cara Para a cruzada Então eu vou colocar Essa carta aqui Na área passiva Vou fazer uma ação passiva Com essa carta Deixar ela aqui E aí o jogo vai rolando Eu coloco essa outra Carta passiva aqui Que seja O jogo vai rolando também Vai tudo certo Ok Em algum momento no futuro Eu agora tenho recursos Para levar o cara Para a cruzada Na hora de jogar a carta Da minha mão Para poder fazer a ação Eu posso não jogar Da minha mão Eu posso jogar Da minha área passiva Então eu posso Chegar no meu turno Ao invés de A minha mão Estar aqui Eu não jogo Nenhuma carta da mão Eu pego uma carta daqui E eu passo Essa carta daqui Para a área ativa E aí Eu faço a ação Da área ativa Aí esse é um jeito De então Quer dizer O que eu fiz Eu guardei uma carta Com uma ação Que eu não poderia fazer Naquela hora Para fazer no futuro Quando eu tivesse Os recursos Para fazer aquela ação Então isso é uma coisa Para fazer Ou seja Jogar carta Na área passiva Pode ser uma ação Estratégica também Pensando no futuro São essas três coisas Que você pode fazer Pontoar pelo ponto da carta Pontoar por ser carta Igual a que já tem Ou você deixa ela aqui Como uma reserva Que ela será uma ação Que você pode fazer no futuro Quando você tiver os recursos Para isso Então na primeira fase Na fase do jogo É isso que você faz Na fase dos Merryman Na fase dos Capangas Dos Homens Alegres Os jogadores vão na ordem de turno Colocando um Merryman por vez Sempre jogando uma carta Ou na área passiva Ou na área ativa E fazendo ação Daquele local Se você joga na área ativa Você vai fazer a ação Que está dizendo Na área ativa Se você jogar na área passiva Você faz uma ação de coleta Em qualquer área que você quiser Quando todo mundo fizer isso Quando todos os jogadores Acabarem com seus Merrymans disponíveis Quando todo mundo tiver feito Suas ações A gente desce o marcador aqui Para a área Para a fase do herói E a gente começa a fase do herói Que é a segunda fase da rodada Primeira coisa que a gente faz Nessa fase da rodada É em ordem de turno A gente vai fazer um draft de armas Cada jogador vai pegar duas armas Naquele sistema de vai e volta Ou seja O primeiro jogador vai escolher uma arma O segundo vai escolher uma arma O terceiro escolhe uma E o quarto escolhe uma também Aí agora o quarto O jogador escolhe outra O terceiro escolhe mais uma O segundo escolhe outra E o primeiro escolhe outra E é isso Cada jogador então vai escolher duas armas No sistema de vai e volta Esse é o draft Como eu falei lá atrás Você não pode ter mais do que quatro armas Nunca na sua mão Então se no primeiro draft que você pegou Você fez quatro armas Você não vai fazer o segundo Então é isso É um ponto para ficar atento Para tomar cuidado Então cada jogador faz um draft de duas armas E depois disso a gente faz o turno de cada um No turno de cada jogador O jogador vai fazer os seguintes passos Primeira coisa você vai sacar uma carta de vilão E depois você vai fazer dois movimentos Dois movimentos significa duas ações Basicamente Mas então é isso que você vai fazer Então sacar a carta de vilão Você vai pegar ali aquele deck de vilão ali Certo? Que estava ali embaixo separado Você puxa a carta do topo Revela e resolve essa carta No caso a carta vai te mostrar sempre três coisas Às vezes quatro Mas a maioria das vezes três coisas Elas são o seguinte Primeiro você vai colocar um guarda Aonde está dizendo para você colocar Então no caso aqui Um guarda vai para a igreja Então a gente pega aqui do estoque de guardas E a gente coloca no primeiro lugar Que está sem guarda aqui em cima Nas cabaninhas Nesse caso bem específico É ótimo para o jogador verde Porque o guarda pisa na armadilha do jogador verde Automaticamente o guarda vai embora Junto com a armadilha E aí o jogador verde coloca aqui No seu esconderijo O guarda A armadilha junto A armadilha não cobre o espaço de construção Ela já foi feita Deixa quieto Não tem problema disso Mas o guarda fica aqui E agora o jogador verde tem um guarda aqui Capturado Para poder usar para o futuro Se ao invés de uma armadilha O que tivesse no espaço lá Fosse um jogador Fosse um meeple de Merryman O guarda capturaria aquele Merryman Então o guarda ficaria ali E nessa hora O jogador Que é dono O jogador Da cor daquele Merryman Ele tem que pagar Alguma posse para o xerife Para o xerife não Para o guarda ali Ele pega uma das suas posses Lembra? Posse são qualquer uma dessas coisas aqui Você escolhe a posse que você quiser dar E paga ali Para o xerife Isso significa que você está negociando A sua liberdade ainda Se você não puder pagar isso para ele Não tiver nada Aí você automaticamente vai para o primeiro nível da prisão Mas se você puder pagar Você deixa o recurso ali E agora você está lá negociando com o cara Caso não tivesse ninguém O guarda entra no lugar super de boa E caso tivesse um Merryman de alguém Junto com a armadilha O guarda chegaria lá Pisaria na armadilha E seria capturado antes de prender o Merryman Então essas são as possibilidades Que tem na hora que o guarda entrar Se o lugar já estivesse cheio de guardas Então o guarda não conseguiria entrar aqui E ele seria direcionado para a trilha da vila Lembra? Aquela trilha que se enche Os jogadores perdem o jogo Então esse é um jeito do jogador perder o jogo É importante que os jogadores não deixem Os locais de coleta cheios de guardas O que pode ser muito difícil Porque o próximo passo que a gente faz aqui Na carta de vilão Quase sempre é colocar o xerife Está vendo aqui o símbolo do xerife? O xerife vai para esse local em questão aqui Então aqui o xerife está indo para a forja Aí a gente pega o marcador do xerife aqui Ele vai para a central da forja Para a parte central da forja Junto com ele ele leva dois guardas Que entram nos espaços disponíveis para ele As mesmas regras acontecem Se tiver armadilha o guarda é preso Vai para o dono da armadilha Se tiver maryman o guarda captura o maryman Se tiver cheio Os guardas vão para a trilha lá Então nesse caso aqui Imagina que tivesse cheio Já ia entrar dois guardas Para aquela trilha ali da vila Imagina que entrasse dois guardas aqui Veja que já chegou na metade Dessa condição de fim de jogo Ou seja É bem fácil perder nesse jogo Mas continuando A gente segue a carta de vilão O último passo da carta de vilão Aqui está falando que o rei Vai para a rua leste Aí nesse caso Quando o rei vai para alguma rua O rei vem para o espaço da estrada aqui Que está dizendo na carta que ele vai E aí ele pega da pilha de moedas O número de moedas Igual o número de barricadas Construídas naquela estrada Incluindo a barricada que já está impressa no jogo Então nesse caso aqui Não tem nenhuma barricada construída Para os jogadores Tem só uma barricada impressa Ele tiraria uma moeda dessa pilha Colocaria lá no estoque do jogo E é isso aí E é isso Isso é a resolução da carta de vilão Todo turno de jogador Todo jogador que for jogar Antes do jogador fazer a sua fase de herói Ele vai puxar uma carta E vai resolver essas cartas Essa parte do guarda sempre acontece Já as outras mudam um pouco E a parte que é mais importante Que eu queria falar aqui É a ativação de estradas A ativação de estrada aqui E se ativa uma estrada Você vai para aquela estrada específica No caso aqui é a estrada norte E aí você pega a carruagem Todas as carruagens que estiverem lá naquela estrada Você vai ativar E ativar a carruagem Significa fazer ela passar por uma barricada E aí se tiver livre o caminho Ela vai direto para o castelo Se tivesse uma outra barricada ali Ela pararia nessa outra barricada Ela só pularia daqui para cá E pararia na barricada Como aqui não era o caso Ela continua Quando a barricada Quando uma carruagem entra no castelo Essa carruagem vem aqui Para essa coluna E você vai preencher Essas linhas aqui Esses espaços são preenchidos De cima para baixo Da esquerda para a direita E de acordo com o número de jogadores aqui Existe um número X de colunas Tipo até 3 jogadores Tem só 3 colunas 4 ou 5 tem 4 Até 2 tem essas duas aqui só Mas no caso A carruagem entra no espaço mais disponível aqui Daí de cima para baixo Esquerda para a direita Então ela entraria aqui E tem uma moeda, certo? Então você coloca aqui E tira da pilha da estrada O número de moedas Igual o número de moedas Que essa carruagem cobriu Naquela escala lá Nesse caso aqui era só uma moeda Pegou uma moeda e colocou Depois de fazer isso A gente pega mais uma carruagem E coloca naquela estrada ali Então é isso que a gente faz Quando você ativa uma estrada Quando você ativa a estrada Você vê a estrada que foi ativada Você pega todas as carruagens Que estão naquela estrada Pula uma barricada E aí se estiver livre O caminho eles seguem Até o final do castelo E tira o dinheiro Daquela estrada De acordo com qual espaço Eles cobriram daqui O próximo carruagem que cobrir Vai cobrir espaço de 2 Depois vem espaço de 3 E assim vai indo De cima para baixo E depois da esquerda para a direita E depois você coloca Mais uma carruagem naquela estrada A outra opção que tem aqui A última opção que falta Para mostrar nas cartas É o Guy of Gisborne Que não apareceu nenhuma dessas aqui Aqui ó Ele vai para a estrada oeste Então o Guy of Gisborne Você pega ele ali Vai colocar ele aqui No espaço da estrada em questão E aí ele quebra a barricada Que está mais próximo do castelo Nesse caso aqui Ele quebraria essa barricada aqui Barricadas quebradas Não cobram o espaço de construção dela Elas voltam aqui para a reserva Você não perdeu isso Ou seja, você não perde o ponto Por ter construído ela Que você ganharia no final da partida E nem perde os encames Que se você tiver construído mais Essas receitas que você recebe No começo de cada rodada Quando o Guy of Gisborne faz isso Se tivesse uma carruagem Logo atrás daquela barricada A carruagem avança Passa do castelo Entra lá naquele espaço ali da coluna Pega o dinheiro da estrada E é isso aí, tá ligado? Só que como isso não foi uma ativação De estrada Você não coloca uma carruagem nova Você só fez isso No exemplo que estava aqui Isso não aconteceria porque a carruagem Não estava exatamente atrás da barricada Ela estava atrás dessa outra aqui Então não era um problema Mas se ele estivesse aqui Isso aqui teria acontecido Então Na fase no turno de herói Antes do herói realmente jogar É isso que você faz Você puxa uma carta de vilão aqui E resolve as coisas Da forma que estão marcadas aqui Para resolver Aí depois disso Você faz dois movimentos Com o seu herói Dois movimentos Como eu falei São duas ações E o movimento é isso Você sai aqui do seu tabuleiro pessoal Como movimento E vai para qualquer lugar do tabuleiro Que você puder ir Você pode ir para Muitos lugares Você pode ir para cada um dos lugares Que te coleta Mas você nunca pode ir Para as cabaninhas Você vai para o lugar central Das coletas ali Você não vai para coletar nada Você vai para resolver a situação Você é um herói Quem coleta são os Merrymen Você vai lá para resolver problema Então você vai para qualquer lugar Se você quiser ir para um lugar Onde tem um vilão Você precisa pagar Um Distraction Token Uma garrafinha de vinho E para poder ir para aqueles lugares Se você não tiver Uma garrafa de vinho para fazer isso Ou se você não quiser Pagar Você não pode ir para o espaço Onde tem um vilão Mas se tiver um vilão lá Para você pagar isso Você joga Devolve a garrafa de vinho Para o estoque Do jogo E aí você faz a ação do local Se tiver dois vilões lá Não importa Você paga uma garrafa de vinho Apenas Mas é bem raro Ter mais do que um vilão Num lugar só Mas enfim Então você pode ir Para qualquer lugar De coleta Você pode ir para as estradas Para poder Assaltar as carruagens Nas coletas Aliás eu não falei Nas coletas No lugar de coleta Você vai Para poder derrotar os guardas E liberar os guardas ali Você vai Para o torneio De arco e flecha Para poder ganhar dinheiro É uma das formas mais fáceis De você ganhar dinheiro Que você tem menos risco Para fazer isso Você pode vir aqui na prisão Para tentar resgatar Os prisioneiros Que estão aqui Você pode vir Aqui no estoque De armas Para poder fazer arma nova Então você pode Pagar uma madeira Para fazer um cajado Ou um arco E pagar um ferro Para fazer uma espada Ou um machado Bem como pode trocar Suas armas também Uma arma por outra arma Como quiser E você faz isso Quantas vezes quiser Você pode fazer dois machados Três machados Tanto faz Você também pode vir aqui Para a vila Para poder tirar os guardas Daqui Você paga dois dinheiros Para cada dois de dinheiro Que você pagar Você tira um guarda daqui Então esses são os lugares Que você pode ir Para fazer as ações E como é que você faz Essas ações Então para as aulas de coleta Que são as mais fáceis Que a gente já Explicando uma A gente explica seis Ao mesmo tempo Então vamos lá Digamos que eu quero vir aqui Matar esses guardas Que estão aqui Melhor ainda Esse guarda aqui Tinha capturado o amarelinho Tava com esse Tinha pago um ferro Para ficar conversando Lá com ele Então a gente vai lá Para a igreja Para tentar liberar Aquele guarda lá Então digamos que o seu herói No primeiro movimento Que ele faz Ele vem para esse espaço aqui E aí então Ele vai fazer a ação De tentar derrotar Esses guardas Para isso Está vendo esses dados aqui Você tem que ter Pelo menos um desses dados aqui Ou uma espada Ou um arco No nosso caso Nós temos aqui Duas espadas Foi isso que a gente draftou No jogo A gente está com duas espadas aqui Então a gente escolhe Pelo menos um dado E aí a gente fala Eu quero matar Esse guarda que está aqui Porque é o guarda que a gente quer matar Porque é o guarda que está com o cara lá Como eu falei Lá no comecinho do jogo Esses dados aqui são bons Porque tem quatro faces de sucesso E só duas de erro Então a chance é muito boa Mas se eu quiser aumentar a chance Eu posso rolar dois dados Eu posso rolar quantos dados eu quiser Mas tem que ser pelo menos um Para poder fazer isso aí Na hora que eu decidi Quanto dados eu quiser fazer Eu vou escolher um só Eu resolvo rolar o dado E aí então a gente rola o dado E vê se deu sucesso Deu sucesso Beleza A gente mata o guarda E é isso aí Derrota o guarda e vai embora Então o guarda aqui é derrotado Ele volta para o estoque O Merryman volta para o tabuleiro Do jogador dele Feliz e contente E se ele tinha pago uma fiança Você pega essa fiança para você Você pega e coloca nos seus bens Porque você agora Se fez um bem para ele Uma coisa legal Se você resgatou o Merryman De um outro jogador Você ganha dois pontos de vitória Por causa disso Desculpa Um ponto de vitória Você ganha um ponto de vitória Se você resgatou o Merryman De um outro jogador Se você resgatou o Merryman Que é o seu Merryman mesmo Você não ganha ponto nenhum O seu benefício é ter resgatado O seu cara E você poder usar ele de novo Além disso Obviamente Sempre que você derrota um guarda Você sobe na reputação Então você sobe o nível de reputação E é assim que você vai subindo a reputação Depois disso tudo O que acontece? O dado que eu usei Eu perco O dado que eu usei Ele volta para o estoque Ou seja A pegadinha aqui é essa Se lembra que eu falei Que eu podia usar dois dados Para querer matar um cara só Se eu usasse os dois dados Só preciso de um sucesso Para matar um cara Mas eu perco os dois dados Porque eu usei os dois dados Para poder fazer isso No caso eu usei um dado só Matei esse cara E está tudo certo Se eu tivesse falhado Se eu falho Num resultado com dado de arma Eu posso gastar Uma garrafinha de vinho Para tentar rolar de novo Tipo eu estou distraindo o guarda Então estou tentando Dar um outro ataque nele Eu posso fazer isso Quantas vezes eu quiser Quantas vezes Quantas garrafas de vinho Eu tiver para fazer Para cada vinho que eu tiver Eu rerolo um dado Na hora que eu não tiver mais vinho Eu paro E aí já era Se eu parei E eu não fiz sucesso Não consegui matar o cara Eu não perco a arma Mas como minha segunda ação Eu sou obrigado a sair daqui Para um outro lugar Eu não posso fazer duas ações No mesmo lugar Lembra que eu falei Que eu tenho dois movimentos Eu tenho duas ações Eu não posso repetir a mesma ação Então eu faço uma ação E depois eu saio Agora Nesse caso Que foi o que eu fiz aqui Que eu vim aqui Eu tinha dois dados Eu rolei um dado só Matei um cara Então eu agora Tenho outro dado Então como eu tenho outro dado E ainda tem mais guardas aqui Eu posso continuar Atacando esses guardas Então agora Eu posso fazer de novo É a minha primeira ação ainda Então eu pego esse outro dado aqui E eu rolo esse dado aqui Para ver se eu mato ele Rolei o dado Deu sucesso Eu mato o cara Ganho mais uma reputação E assim vai indo Se eu tiver mais dados Eu posso continuar Enquanto eu tiver dado Eu posso ir fazendo isso Lembrando que eu posso ter No máximo quatro dados Então no máximo Eu posso fazer isso aqui Para limpar uma área inteira Com uma ação Se eu conseguir fazer Se eu limpar toda uma área Eu ganho Um recurso Que aquela área produz Se eu fizer isso Ali na praça central Por exemplo O recurso é um token Aí eu pegaria um token Da bag E ganharia o que estivesse lá Ou seja O nosso herói Vai para as áreas centrais As áreas de coleta Para derrotar os guardas Então como uma ação Eu posso ir para uma área de coleta Tentar derrotar os guardas Que estão lá Desde que eu tenha As armas Que seja pedido para ir para lá É por isso que a gente faz Um draft antes Certo? Caso eu não tenha arma Para fazer isso antes Minha primeira ação Pode servir aqui No nosso arsenal Para poder comprar a arma Como eu falei A gente pode trocar a arma Que a gente tenha Por uma outra arma De outro tipo Que esteja disponível no estoque Ou então Mandar fazer Machado Espada Ou arco Ou cajado Pagando recursos Tem que pagar para ela Que está marcado aqui do ladinho Um ferro para fazer espada E machado Uma madeira para fazer arco E cajado E aí depois que eu fizer isso Minha primeira ação pode ser Fazer isso Minha segunda ação Eu vou para um lugar Para matar esses caras A outra coisa Que a gente usa As armas É para poder fazer As emboscadas Nas carruagens Então eu posso vir Para uma estrada aqui Um lugar da estrada E aí eu faço Uma emboscada Para carruagem em questão Para fazer a emboscada Na carruagem Eu preciso ter Pelo menos Dois dados Da cor da carruagem Então se eu estou Naquela Se eu quero derrubar Aquela carruagem ali Que é uma carruagem azul O dado azul É o dado do machado E aí você vê Que eu tenho o dado De um machado aqui Então eu preciso ter Dois machados Para poder fazer A sabotagem Naquela carruagem Ela funciona Exatamente igual Guarda Só que ao invés O guarda Eu tenho que ter Pelo menos um dado só Para carruagem Eu tenho que ter dois Então eu tenho que ter Dois dados pelo menos Eu posso rolar três Posso rolar quatro Tanto faz Mas tem que rolar Pelo menos dois E eu preciso ter um sucesso Se não serve sucesso Eu posso gastar Token de vinho Para re-rolar o dado Token de vinho A gente sempre pode usar Para re-rolar o dado De arma A gente não re-rola Dado de habilidade Mas dado de arma A gente re-rola Com os tokens de vinhos E aí se eu fizer isso Se eu conseguir De um sucesso Para Quebrar a carruagem Mesma coisa Os dados que eu usei São perdidos E aí a carruagem Eu vou colocar Naquela mesma coluna De quando eles Assaltam o pessoal A diferença É que aqui A gente vai colocar Quando a gente assalta A carruagem A gente coloca ela Deitada e não em pé E a gente escolhe Qualquer lugar Que a gente quer colocar aqui Obviamente Respeitando as colunas Se eu estou jogando Em três jogadores Eu não posso colocar nada aqui Porque isso aqui não existe Mas eu vou colocar em uma Das colunas aqui E aí quando eu colocar Eu vou ganhar O que está nesse lado Aqui marcado Ou seja Isso aqui é uma outra Pegadinha que eu te dar De escolha Eu posso tapar Um lugar Onde eles me roubariam Mais dinheiro da estrada Fazendo assim Que eu perca menos dinheiro Certo Só que eu ganho Só uma moeda Ou então Eu tapo um lugar Onde eu não influencio Muito o dinheiro Que eles tiram da gente Mas eu ganho Duas moedas E um recurso Que eu escolhi Então é aquela coisa Da ganância Eu quero ser ganancioso E ajudar menos a equipe Ou eu quero ajudar Mais a equipe E ser menos ganancioso Esse é o equilíbrio Do semi-cop É assim que As coisas podem dar errado Então a gente pode Quando você quer Uma carruagem Você faz isso Sempre que você quebra Carruagem Assim como acontece Com guarda Você sobe Um de reputação Eu estava subindo Com a amarela Eu vou subir com o verde Vai que eu estou usando O verde de exemplo Certo Então quebrou carruagem E matou guarda Você sobe reputação Sempre que fizer Uma dessas coisas E quando você quebra Uma carruagem Quem tiver barricada Naquela estrada Ganha dois pontos de vitória Por barricada Que tiver lá Então se esse fosse O caso aqui Eu quebrei a carruagem Mas eu não ganho Um ponto nenhum com isso Mas o jogador amarelo Ganha quatro pontos O vermelho Ganha dois pontos Porque eles colocaram Barricadas lá Eles atrasaram o pessoal E aí isso é um ponto Que eles ganham Eles ajudaram a gente Teoricamente A quebrar aquela A sabotar aquela carruagem Também é uma das coisas De fazer o jogo Da parte do semi-cop Ganância ou não Será que eu quero lá Quebrar aquela carruagem E dar ponto pra você Tudo bem que eu ganho reputação Tudo bem que eu ganho recurso Isso vai me ajudar A fazer minhas coisas Mas eu estou te dando ponto Então Fica aquele balanço Assim como acontece Como os guardas Digamos que eu tinha Dois dados azuis Pra quebrar aquela carruagem Lá E eu tivesse agora Dois dados marrons Pra quebrar essa carruagem Aqui Eu posso continuar Quebrando carruagem Enquanto eu tiver dado No mesmo ação É uma ação só Não tem problema nenhum Então São coisas que eu posso fazer Assim como acontece Com os guardas Caso eu role E dê erro E eu não consiga Re-rolar o dado Pra ter sucesso Minha ação para por ali Eu não perco o dado Que eu usei Se eu errei Eu não perco o dado E eu sou obrigado A sair daquele lugar Pra fazer uma outra ação Em outro lugar Então eu já expliquei Pra vocês O que acontece Quando a gente vai Em um dos seis locais De coleta Que a gente vai Pra matar os guardas E quando a gente vai Em um dos quatro locais De estrada Que a gente vai Pra quebrar as carruagens É assim que a gente Sobe reputação É assim que De acordo com os jogadores Se outros jogadores Estavam envolvidos A gente ganha ponto Se resgatar O jogador adversário Ou a gente Dá ponto pros caras Se os jogadores adversários Tiverem colocados As barricadas Nos locais E assim vai acontecendo Uma coisa interessante De falar Quando isso acontece Quando a gente quebra A barricada Também é o seguinte Existe uma coisa chamada Surto de imposto Como você pode ver ali Naquelas colunas lá Que os carros vão entrando E quando a gente Quebra o carro A gente coloca Coisas nossas lá Isso aqui vai enchendo Certo? Vai chegar uma hora Que isso vai encher Seja porque Ativou uma estrada E o carro foi lá Ou porque a gente Roubou mais uma Carruagem E aí encheu isso daí Na hora que isso encher Acontece um surto de imposto Então digamos que Isso aqui aconteceu assim Tava assim E aí eu quebrei Uma carruagem Coloquei esse negócio aqui Ganhei o bônus E etc Eu termino toda a ação E agora a gente vai fazer Um surto de imposto O que isso quer dizer? A gente faz uma marcação mental Aqui de quantos carros A gente Quantas carruagens A gente sequestrou A gente sabotou Então aqui a gente Sabotou seis carruagens Sabotamos seis carruagens Ok E limpa tudo isso aqui Tudo isso aqui E volta Para a bag Das carruagens Que estavam aqui Então a gente pega aqui E coloca tudo dentro do saco Como a gente roubou seis carruagens O príncipe manda fazer Seis ativações de estradas Então A gente vai fazer Lembra da ativação de estrada Como é que funciona A gente olha para a estrada A carruagem avança Uma barricada Se tiver livre o caminho Ela vai para o castelo E aí ela ganha o dinheiro certo Que ela vai entrar no espaço E tira o dinheiro daquela estrada lá A gente vai fazer isso seis vezes Então assim Quebrar carruagem é bom? É bom Beleza Mas se a gente quebra muita carruagem também Nessa hora de ativação de imposto Acontece muita ativação de estrada E nessa hora Uma estrada pode ser ativa duas vezes E aí se ser ativa duas vezes Ela perder duas pilhas de dinheiro Pode ser o fim do jogo Então é a velha história do Talvez a gente não queira quebrar Tanta carruagem assim A gente quer um equilíbrio no jogo A gente quer umas coisas bem bacanas Então É assim que funciona essa coisa de Você não pode quebrar Você não pode sair quebrando carruagem A torta direito, tá ligado? Primeiro porque você pode dar conta Para o outro jogador Segundo porque na hora que dá Esse surto de imposto Pode ser um problema Se você não tiver planejado para isso Então eu falei Tudo que a gente faz, certo? As seis áreas de coleta E as quatro áreas de estrada A gente pode ir com o nosso herói Na área aqui de De arco e flecha Para ganhar dinheiro Essa área Funciona igual A área do ladrão Ali na praça Só que Sem você correr risco de ser preso E você ganha dinheiro Você não ganha Nenhum outro tipo de recurso Basicamente você vem para cá Você vai rolar Três dados E você quer um sucesso Se você fizer isso Você ganha um dinheiro Você já ganha na hora já Ganhou o dinheiro É seu Aí você pode continuar Você rola três dados Para ter dois sucessos Se você conseguir Dois sucessos com os três dados Você ganha mais um de dinheiro Beleza? E aí você pode fazer o último Onde você quer três dados E três sucessos Se você fizer tudo isso Você ganha quatro dinheiros no total Se você falhar em alguma delas Não tem problema Você não perde o que você já ganhou Você não é preso Não é nada Então tipo Esse é um lugar Para você ganhar dinheiro Para você ficar tranquilo Você quer dinheiro Para poder construir Barricadas Com os seus Merryman Certo? E você quer dinheiro Para vir aqui para a vila E a cada dois de dinheiro Que você pagar Você tira um guarda daqui Nessa hora Sempre que você tirar um guarda daí Você ganha dois pontos de vitória Para a quarta guarda Que você tirou E aí a última ação Que você pode fazer com o seu herói É tentar resgatar um prisioneiro Então eu vou colocar um prisioneiro De cada cor aqui Só para dizer E aí você vem com o seu herói ali Na prisão Para tentar resgatar aqueles caras lá Como é que funciona ali na prisão? Você precisa Primeiro distrair guardas Então você vai Gastar uma garrafa de vinho Para pegar dois tokens Dois dados de habilidade Você pode fazer isso até três vezes Que você pode ter no máximo seis dados de habilidade Então você gasta suas garrafas de vinho E pega os dados de habilidade Que você quer usar E aí você rola seus dados Lembrando sempre Que dado de habilidade Você não rerola A não ser que você tenha Alguma carta especial Tipo o Robin Hood O Robin Hood E a habilidade dele É que você pode rerolar um dado na prisão Então é só assim Você pode rerolar Na prisão E no arqueiro Mas normalmente você não rola Lembra que eu falei Com as armas Você gasta vinho Para rerolar um dado Sempre Dado de habilidade E você não faz isso Então aqui Nesse caso aqui Se eu gasto uma garrafa de vinho Eu pego dois dados E enrolo os dois dados Para cada sucesso que saiu Eu posso Recuperar Tirar um cara Do nível 1 da prisão Se o cara tirar do nível 2 Eu preciso ter dois sucessos Para tirar um cara de lá Se ele estiver no nível 3 Eu preciso de três sucessos Para tirar ele daqui Isso é representado Pelos capacetes dos guardas aqui Porque cada sucesso Significa um guarda Que eu consegui distrair Um guarda que eu consigo enganar Então Se está aqui assim E eu consigo dois sucessos Eu resgato os dois caras Simplesmente Cada um vai para o seu jogador E está tudo certo Se sair um só Eu escolho qual que eu quero pegar E aí Mais ou menos Igual aquela hora Que eu falei lá De quando um guarda Capturou o meu Um jogador aqui Na parte de coleta Se eu resgatar um prisioneiro De outro jogador Eu ganho ponto de vitória Se eu resgatar o meu cara Eu não ganho ponto de vitória nenhum Porque a recompensa É eu pegar o meu cara só Mas além disso Se você resgata um cara No nível um Você pega um bem Do estoque secreto Do xerife Se você pega um cara Do nível dois São dois bens E do nível três São três bens Isso para cada cara Que você liberou Então é assim Que nós temos acesso A essas coisas aqui Essas são as coisas Que a gente paga Quando alguém prende a gente No centro da prisão No centro da Quer dizer No centro da praça Quando a gente está roubando a galera E também Quando um guarda Captura a gente Se algum Se nenhum herói Conseguir liberar a gente Aquela fiança que a gente pagou Ela vem para cá também Então é assim Que a gente consegue pegar Essas coisas que estão aqui Os pontos de vitória Que você ganha Quando você resgata Um Merryman De outro jogador ali É um ponto de vitória Mais um ponto Por nível da prisão Que ele está Então se eu resgatar Alguém no nível 1 Aqui Eu ganho 2 pontos Se o cara Estivesse no nível 3 Eu resgatar ele E me dar 4 pontos Se estiver no nível 4 Não tem o que fazer Nível 4 é Enforcamento Não tem como resgatar Mais ninguém Quando ele está enforcado Ou seja Quanto mais fundo tiver Mais pontos Eu posso ganhar E resgatar o cara No final do jogo Cada Merryman Que estiver na prisão Vai dar ponto negativo Para o dono Daquele jogador Certo? E esses são os espaços Que você pode ir Na sua ação de herói Então na sua ação de herói Recapitulando Na situação Antes de você começar O seu turno Você puxa uma carta de vilão E resolve a carta de vilão De acordo com o que está escrito Aqui do lado esquerdo Depois que fizer tudo isso Você vai pegar o seu herói E vai fazer dois movimentos Você vai para um lugar E faz a ação do lugar Pode ser locais de coleta Para derrotar os guardas Que estão lá Pode ser local de estrada Para sabotar as carruagens Que estão lá Você pode vir no arsenal Para comprar armas Você pode vir no Competição de arqueiro Para ganhar dinheiro Você pode vir na vila Para pagar dinheiro E tirar os guardas de lá E você pode vir na prisão Para resgatar os prisioneiros Que estão lá Você faz duas ações Uma ação em um local E outra ação em outro local Ao acabar O outro jogador começa Aí o outro jogador No turno dele Faz a mesma coisa Puxa uma carta Resolve a carta E faz duas ações E assim por diante Um ponto importante Para falar Eu falei o que acontece Quando você quer ir No espaço onde tem um vilão Você tem que pagar O token lá De extração A garrafa de vinho Senão você não faz A ação Agora se você está Em um lugar E aí durante o turno Do outro jogador Um vilão vai Para aquele seu lugar Aí você tem que pagar Uma garrafa de vinho Senão você vai ser punido Se você não pagar A garrafa de vinho Você vai pegar A sua carta de poder Aqui do seu personagem E vai virar ela Para trás Na próxima rodada Você não tem O seu poder especial Para usar Então se você Não puder Ou seja Ser o primeiro jogador É legal Porque você tem As opções iniciais Para fazer Para começar A fazer as suas coisas Mas você corre O risco De algum vilão Ir para onde você está E aí você tem Que pagar uma garrafa De vinho Senão você perde Seu poder Para a próxima rodada Então isso é um cuidado Que você tem que ter O último jogador Nunca vai ter esse problema Na rodada Porque quando ele jogar Ele colocou O seu personagem No tabuleiro E aí a rodada Já acabou E está tudo certo Enfim Era isso que eu queria comentar Quando todos os jogadores Tirem suas fases de herói Todos os jogadores Tiverem terminados A gente termina a rodada O final da rodada É bem simples A primeira coisa Que os jogadores Podem fazer Seguindo a ordem de turno Eles podem pagar Usar essa ficha De refém aqui Então seguindo a ordem de turno O jogador pode ganhar Uma das recompensas Nessa ficha aqui Está dizendo que eu posso Devolver um guarda Para ganhar três pontos Ou devolvo um guarda Para ganhar esses recursos Todos aqui Dois ferros e uma madeira Se eu tiver um guarda Eu posso fazer isso Eu posso guardar o guarda Posso guardar o guarda Porque de repente Eu quero pegar mais guardas E tentar algo Que seja mais recompensador Por exemplo Esse aqui Ele pode Se eu tiver três guardas Para devolver Eu devolvo três guardas E ganho doze pontos Certo? Isso é muito bom Se eu tiver O suficiente Para ganhar as duas recompensas Eu posso ganhar As duas recompensas Eu posso entregar Um guarda Para ganhar três E um outro guarda Para ganhar esses caras aqui Aí você faz Como você quiser Você deixa aqui No final da rodada Essa é a primeira coisa Que você faz Os jogadores podem Fazer essas coisas O segundo passo Do final do jogo Os prisioneiros vão Avançam um nível na prisão Aquilo que eu falei Do nível 1 vai para o 2 Do 2 para o 3 Do 3 para o 4 Só na última rodada Que isso não acontece Na última rodada A gente não avança Ninguém aqui mais Os Merryman Que estavam capturados Para os guardas Para os guardas Naquela primeira fase Porque um policial Um guarda entrou no lugar Aí ele pagou a fiança Para ficar conversando Mas nenhum herói Foi lá matar aquele guarda Derrotar aquele guarda É nessa hora Que esse cara é preso Aí esse cara Vem para o nível da prisão E o recurso Que ele pagou Vai para o estoque Secreto do xerife Todos os heróis E os Merrymans Voltam para os seus Tabuleiros pessoais Menos obviamente Quem está na prisão E quem está lá Na caravana com o xerife Com o rei Richard Nas cruzadas É nessa hora Que a gente pega Esses caras Que estão treinando aqui Por exemplo Eu estou com o cara Na cruzada E eu estou com o cara preso Aí eu tenho só Esses dois carinhas aqui Que são disponíveis Para a próxima rodada Sendo assim Eu pego mais um aqui Que está disponível E agora eu tenho Outros para a próxima rodada De novo Nesse momento É importante eu saber o seguinte Se nessa hora aqui Eu tiver apenas Um Merryman Porque eu estou com Sei lá Três presos E dois estão na cruzada Ou eu estou com cinco presos Eu estou com cinco caras presos Peguei essa hora Eu só tenho um Merryman Aqui apenas Ou até mesmo Se não tiver nenhum Um ou menos Aí eu retiro Um prisioneiro Automaticamente da prisão Eu pego um cara Do prisioneiro E coloco para cá E eu perco cinco pontos de vitória Nesse momento Tipo Eu liberei um cara Para ter cinco pontos de vitória Porque senão Eu não vou ter coisas para fazer Mas esse não é o caso aqui Deixa aqui assim Bonitinho Beleza As minhas cartas ativas Todas vão para o descarte Todas as cartas que ficaram ativas Vão para o descarte As passivas continuam ali Todos os vilões Voltam para a torre negra De onde quer que eles estejam Para todo mundo Para esperar Na próxima rodada O tile de recompensa É descartado Para entrar um tile novo Então Você vê que tem aquela Pila enorme de tiles De repente a gente espera Vire um que a gente queira E acaba nunca vindo A moeda de primeiro jogador Passa no sentido horário Para o próximo jogador E o marcador da rodada Vai para a próxima rodada E é isso No final como eu falei No final da quinta rodada O jogo termina Se estivermos jogando em cinco jogadores O jogo termina na quarta rodada E aí no final você faz a pontuação De fim do jogo Cada armadilha Cada barricada E cada enviado Que você mandou Vai valer os pontos de vitória De acordo com a sua reputação Como está Então o amarelo aqui Ganharia bem pouco O vermelho ganharia bastante Para essas coisas Se alguém chegou aqui No topo máximo da reputação Você vê ali Que você ganha cinco pontos de vitória Por isso Ao chegar no ponto máximo De reputação É nessa hora que eu falei Que a gente vai ver Quantos personagens Nós temos ali enviados Para o Rei Richard E a gente vai pontuar A carta De acordo com o número de pessoas Que temos lá Para cada três posses Que você tiver Você ganha um ponto Caso você ainda tenha Guardas capturados aqui Você ganha um ponto Por cada guarda capturado Aí você vai ganhar pontos de vitória De acordo com as suas cartas Que estão na parte passiva Certo? Se você tiver cartas passivas ali Esse caso aqui Me daria dois pontos Eu tenho Cada carta valendo um ponto ali E como eu falei Se eu tiver cartas iguais ali Eu vou ganhar pontos Por cartas iguais Então se eu tenho duas cartas iguais Eu ganho três pontos Se eu tivesse três cartas iguais Eu ganharia seis pontos E por último Cada prisioneiro que eu tenho Me dá ponto negativo De acordo com o que está na tela No nível um eu perco um ponto negativo No nível dois é dois Enforcado é quatro pontos Por cada prisioneiro que eu tenho lá Está assim E aí quem fez mais pontos Ganhou o jogo E esse foi o jogo Robin Hood and the Merry Man Um worker placement bem interessante Que meio que engana Ele tem um tema do Robin Hood Que normalmente é um tema bem legal Meio que fantasia bonitinha assim O cenário é muito bonito É todo colorido As artes são lindas Mas o jogo tem bastante regrinha Tem bastante regras Ele é meio que tenso Essa coisa do semi-coop É uma coisa que sempre É difícil de equilibrar Até agora Eu vou falar mais sobre isso No meu review No jogo No meu vídeo Mas a última coisa Que eu quero dizer aqui pra vocês É que além de tudo isso Que eu falei O jogo vem com alguns módulos Que eu vou deixar pra vocês Verem esses módulos Por conta própria Mas por exemplo Tem um módulo do Freytuck aqui Que ele te dá Basicamente te dá mais um Mipo Pra vocês utilizarem E ele também é uma condição extra De derrota Se o Freytuck ficar preso Ou foi no final do jogo Ou ele foi enforcado Vocês perdem o jogo automaticamente Ele serve Cada jogador vai ter Mais três cartas passivas Além de todas que você tem Você tem três cartas passivas Que é como você controla O Freytuck Você pode também ter Um módulo de espiões Onde quando guarda a captura Vocês acontecem Mais coisa ruim Além do que Você só ser preso Mas por outro lado Você também pode converter Aqueles caras ao seu favor Então são coisas Que começam como ruins Mas depois pode se formar Em coisa boa pra você Com essa coisa aqui Do xerife Dos espiões do xerife E Também tem o módulo Da flecha dourada Que é um módulo Pra facilitar um pouco o jogo E esse módulo aqui É obrigatório Com cinco jogadores Com cinco jogadores É completamente obrigatório Sem cinco jogadores Você pode colocar ou não Você coloca cinco cartas a mais No deck de vilão Mas são cartas boas Se essas cartas saem No deck de vilão Não acontece nada de ruim pra você Só que acontece Que eles colocam Uma moeda a mais No sorteio No torneio de arco e flecha E aí a primeira pessoa Que for lá Vai ganhar O valor do torneio Mais o que tiver De moeda lá Sabe assim Então São cartas Pra ficar no deck de vilão Que não vão dar coisas ruins Pra você Pode dar um alívio Pode dar um sossego Pra deixar o jogo um pouco mais fácil E além disso Tem o modo full co-op E o modo solo Também Que não estão aqui Eles possuem manual A parte Tem o manualzinho A parte aqui O modo full co-op E o modo solo Isso tudo eu deixo pra vocês Verem como é que funciona São mudanças poucas de regra Mas tá aí Beleza então Então é isso Espero que tenham gostado E Até a próxima então Esse é o Robin Hood E The Merry Man Valeu Até mais Fui Obrigado Lembra de comentar Lembra de compartilhar Lembra de fazer tudo Que tem que fazer E é isso aí Abraço Falou E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.